Agora a gente vai para a região nordeste, no Vale do Jequitionha, na área rural de Padre Paraíso, durante uma forte chuva acompanhada de raios, olha só, sete vacas morreram atingidas. O caso foi registrado na manhã de hoje. Os animais foram encontrados mortos pelo vaqueiro bem cedo, quando ele foi até os animais para tirar leite. As vacas estavam mortas próximas a uma das outras em uma pequena pastagem nessa propriedade na área rural de Padre Paraíso, no Vale do Jequitionha.